O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, INEP, divulgou os dados finais de inscrições para o Enem 2017. Ao todo, foram 7 milhões e 600 mil inscritos. 6 milhões e 200 mil candidatos já tiveram a inscrição confirmada. Veja como foi. A professora Maria Inês, de acordo com o que nós programamos para a tarde de hoje, fará uma apresentação geral sobre o que é que nós alcançamos até esse instante, a data de hoje, e evidentemente o cronograma que já é público de desdobramento das etapas até a aplicação da prova que ocorrerá neste ano de 2017. A gente sabe que, por decisão do governo e do Ministério da Educação, a aplicação do Enem no ano de 2017 ocorrerá em dois domingos, o que é um fato importante, já que permitirá aos jovens e aqueles que se submeterão ao Enem 2017 um espaço com mais tranquilidade, com mais conforto e, ao mesmo tempo, também com mais segurança e medidas adicionais de segurança, foram tomadas para que a gente possa preservar justamente o Enem 2017. Então, eu queria ser bem objetivo. Depois da explicação e da explanação da professora Maria Inês Fini, nós abriremos para perguntas, tanto eu como também a própria professora e a equipe do Inep, representada pelas doutoras Luana e Eunice, estarão aqui todas elas presentes para que possam responder às indagações da imprensa na tarde de hoje. Então, para ser objetivo, passo aqui a palavra, nesse instante, à professora Maria Inês Fini. Bom, obrigada, ministro. Boa tarde a todos. Eu vou ficar em pé, que fica mais fácil para trabalhar com o audiovisual. Então, nós vamos fazer um balanço geral das inscrições. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui a evolução das inscrições realizadas e confirmadas desde 2012, com destaque para ainda o período de confirmação dessas 1.460.159 inscrições. Nós tivemos, então, inscrições confirmadas de 6.141.089 inscrições, de um total inscritos de 7.603.290. Então, até essa data, nós temos este número de confirmadas. Pode passar, Alexandre. Para vocês terem uma ideia, então, nós temos 34,8% com isenção de pagamento e, desses, 1.486.449, com gratuidade automática, significa que estavam matriculados na terceira série do ensino médio na escola pública, e 26,3%, 1.999.596, com pagamento já confirmado. Das inscrições não confirmadas ou passíveis de alteração, nós temos, então, 1.467.872. Pode passar, Alexandre. Para vocês terem um perfil dos pagantes e não pagantes, nós temos isenção pela lei, 28%, 1.749.306. A gratuidade automática, como eu me referia aos concluintes do ensino médio e escola pública, 24%, 1.486.448. E, pelo decreto, 15%, 900.067 inscrições. Pode passar, Alexandre. Aqui vocês veem uma descrição da evolução de 2014 para 2017, até esta data de confirmação. Então, a gratuidade, a isenção por lei e decreto e os pagantes, aí, desde 2014 até 2017. Pode passar, por favor. Aqui, também, em relação à situação de ensino. Nós temos os que já concluíram, os concluintes, vocês podem ver que os concluintes são 31,9% em 2017. Aumentamos, então, o número de concluintes do ensino médio participando e não está cursando, que são os treineiros com este número menor. Esse é o destaque que eu gostaria de fazer. Pode passar, Alexandre. Em relação ao sexo, mais uma vez, as mulheres são em maioria. Em relação aos homens, se mantém essa tendência, pode passar. Em relação à cor, etnia e raça, nós temos aí, predominantemente, a maioria de pardos, seguidos de brancos, pretos, depois indígenas e não declarados. Pode passar. Até agora, nas regiões e nos estados das inscrições confirmadas, nós temos, então, a prevalência das inscrições do sudeste e, em seguida, do nordeste, com a explicação, com os números exatos de cada um dos estados dessas regiões. Pode passar, por favor. A solicitação de atendimento especializado, este ano, nós, então, pedimos aos solicitantes que anexem um laudo médico com o número da CID, da enfermidade ou da patologia que ele precisa ser atendida. E nós temos, então, esse total de solicitações dentro dessas alegações que se apresentam como justificativa. Autismo, baixa visão e etc., como os senhores estão vendo aí. Pode passar. O atendimento específico, não sei se vocês se lembram, nós diferenciamos bastante este tipo de atendimento, são aqueles que precisam de uma atenção especial ou de um recurso especial para realizar a prova. Então, lactante, 72%, com esse total de 8.716, 4% de idosos e 24% de gestantes. Este número pode mudar até, proximamente, a data do exame, porque outras características podem ser agregadas para qualquer pessoa dessa população de participantes. Pode passar, por favor. Esses recursos solicitados, como eu disse a vocês, do atendimento especializado, estão aí, então, descritos. A novidade deste ano é que nós estamos fazendo também a prova em vídeo-libras. E nós oferecemos para essa população mais do que esta opção. Eles podem fazer com o gria-intérprete ou também por leitura labial. E aí nós temos, então, os quantitativos. Pode passar, por favor. Abstenção em 2016, que acho que é uma coisa interessante para a gente ver. Nós tivemos, em 2015, 36%, e desses isentos por carência, perdão, dos participantes totais, 27% se fizeram ausentes. Dos isentos por carência, 36% se ausentaram. E dos concluintes do ensino médio, 15%. Em 2016, nós temos essa porcentagem todas aumentada. Aumentamos o número de ausência no dia de abstenção, 29%. Entre os isentos por carência, nós tivemos 42% de ausentes no dia da prova. E os concluintes do ensino médio, 24%, não compareceram para fazer a prova. Pode passar, Alexandre. Bom, as outras informações, todas, estão aí os nossos registros. Eu acho que talvez o ministro queira fazer algum destaque especial, ministro, a partir dos dados. Não, esses dados são os dados para acessar outras informações acerca do exame. Se o ministro quiser fazer algum destaque. Eu não quero fazer nenhuma observação adicional. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas e, naturalmente, tanto eu como a professora Maria Inês e Luana e Eunice, todos nós estaremos aqui à disposição de vocês. Só ordenar aí as indagações. Alguém pode levar aqui o microfone para o G1. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês já organizaram, já sabem, quem vai ser a banca organizadora da prova? Porque tinha aquela questão que o SEBRASP não iria mais assumir a prova, a questão da distribuição e da aplicação da prova. Qual vai ser a banca que vai? Olha, na verdade, quem faz a prova é o INEP, tem consultores, tem banco de itens. Os aplicadores é que são, tem um contrato administrativo. Nós estamos finalizando a contratação de um consórcio que vai aplicar as provas deste ano. Mas o nome do consórcio ainda não... Nós estamos finalizando a nossa negociação. Oi, boa tarde. Mariana, da Agência Brasil. Na verdade, eu queria um comentário sobre esses números que a gente tem. Acho que já era esperada uma redução de inscritos, devido a um INSEJA. A gente teve aqui também a maior porcentagem de inscrições não confirmadas. Acho que teve aquele problema. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, comentassem um pouco esses dados de inscrição. Pois não. Nós tivemos uma inscrição bastante esclarecedora para todos os participantes que quiseram solicitar a isenção de taxa. E alguns deles não conseguiram fazê-lo no nosso site, no nosso critério, no nosso instrumento de inscrição. E aí, então, por um acordo com o Ministério Público, nós, federal, nós estabelecemos um prazo de 30 dias para que essas pessoas que já fizeram inscrição e não conseguiram comprovar a sua condição de isenção possam fazê-lo. E a nossa comissão de demanda vai, então, avaliar essas situações novamente e, automaticamente, sendo caracterizada o seu direito à isenção, eles serão alocados no grupo das inscrições confirmadas. Eu só quero aqui complementar, Mariana, que eu digo, a orientação do Ministério da Educação ao INEP é no sentido de que a gente faça cumprir a legislação, tanto o que diz respeito ao decreto, como também a própria legislação, que estabelece critérios de isenção para estudantes e pessoas carentes. E, a partir de um determinado perfil de renda e dos critérios estabelecidos e consagrados na legislação, como, por exemplo, estudar na escola pública. Então, da parte do Ministério da Educação, a disposição é no sentido de que quem tiver direito, o direito será preservado e assegurado. Agora, evidentemente que não dá para a gente imaginar uma situação onde pessoas que, eventualmente, não tenham a condição de aplicação e acesso à gratuidade, possam se beneficiar dessa gratuidade de forma a de respeitar a legislação vigente. Então, o entendimento do INEP junto ao Ministério Público Federal foi no sentido de assegurar, inclusive, um prazo adicional de 30 dias para que essas pessoas, que estão ainda sem confirmação de inscrição, possam comprovar que estão dentro dos critérios estabelecidos, tanto no decreto como na própria legislação. A gente já tem um número de recursos que já foram, que o INEP já recebeu? Eu acho que não, Mariana. Ainda não, né? Não. A gente está em pleno trabalho disso, né? Vocês têm alguma expectativa de quanto deve cair essa porcentagem de não inscritos? Também não. A gente tem alguma informação sobre o problema de algoritmo que ficou incompatível e alguns candidatos não conseguiram mudar novamente a opção de curso deles? Isso já foi resolvido? Quando essa parte passar da prova agora vai ter algum problema? Sabe já o que aconteceu? Bom, eu espero primeiro que não haja problema com relação a essa questão que você levanta. De fato, foi identificado problemas relativos a algoritmos na origem aqui no INEP e no repasse dessas informações para o Ministério da Educação, que consolida justamente a questão do processamento do SISU, mas que foi plenamente resolvido. Eu acho que é nossa obrigação, primeiro, quando ocorre um erro, reconhecer o erro e de forma muito clara e objetiva, como foi o caso, comunicar isso às pessoas que estão demandando esse tipo de inscrição. Isso foi feito e tudo já foi normalizado. Então, se houver alguma inconsistência, evidentemente que a gente continua aberto para que a gente possa sanar qualquer dúvida que exista com relação às inscrições do SISU. Nesse repasse e na definição dos algoritmos, da DTI do INEP para a DTI do MEC, houve problemas, infelizmente. Não, não pode mais pagar a taxa de inscrição. Ele pôde pagar. A rigor, o que aconteceu é que, quando ele não conseguia se identificar como carente, automaticamente o sistema gerou uma GRU. Então, se ele não pagou, ele não pode mais pagar. Já emendando essa questão de pagamento, as pessoas, então, que tiverem comprovado a situação de isenção e que pagaram, elas não vão ter mesmo dinheiro devolvido? Não, tem condições, Mariana. Não tem condições. Já pagou? Já era. Outra questão é em reação aos pedidos de atendimento especial especializado. Esse ano, com os critérios mais rígidos, a gente teve uma redução muito grande? Como é que a gente... Teve uma redução, só que, se você me permite fazer uma pequena correção, não foram critérios mais rígidos, foram critérios mais justos. Nós estamos pedindo que, no ato da inscrição, o candidato possa anexar o seu laudo médico. Já fomos devidamente orientados por uma junta médica, que nos explicou a necessidade desses atendimentos e a obrigatoriedade que nós tínhamos. E esta medida, então, reduziu bastante este tipo de solicitação. Se vocês se lembram, no ano passado, o candidato levava este laudo para a porta do exame. Este ano, nós, então, quisemos organizar isso de maneira diferente e eles estão apresentando isso para nós agora. Obrigado.